E aí? Bem-vindo a mais um vídeo. É muito bom estar aqui com você de novo. E hoje, eu vou fazer um vídeo diferente, sem roteiro. Hoje, a gente vai bater um papo. Segura aí! Hoje, a gente vai conversar sobre Candid Portrait, ou numa tradução literal, retrato sincero. O Candid Portrait é uma área que me atrai bastante na fotografia. Bom, eu sei que eu já te falei que fotografia de rua é uma das minhas paixões, mas o Candid Portrait está ligado diretamente com a fotografia de rua. E sabe como é que você faz um bom Candid Portrait, ou um retrato sincero? Quando o retratado está em movimento, quando você evita a preparação prévia do retratado, quando você surpreende o retratado e quando você não distrai o retratado durante o processo fotográfico. Você seguindo essas regras simples, tendo um pouco de paciência e, principalmente, respeito com as pessoas, com certeza você vai fazer belos retratos registrando expressões reais. No Candid Portrait, você tem a sinceridade no rosto de cada retratado, pois eles não estão esperando ser fotografados. E quando eu falo de respeito com as pessoas, eu estou me referindo a você não fazer retratos das pessoas quando elas estão em algum momento que possa causar um desconforto quando você vê o resultado final. Alguma coisa que mexa com as emoções de forma negativa. Eu tento, na hora que eu estou fazendo os retratos de rua, me colocar no lugar do retratado. Se eu não me sentir bem, eu não faço o retrato. E, assim, não que eu não goste de fazer retrato em estúdio com um modelo, mas eu prefiro o retrato onde a pessoa não tem tempo para pensar em uma pose. Eu gosto da sinceridade do momento. Ou seja, o fator crucial para você fazer um Candid Portrait ou um retrato sincero é a ausência de poses pensadas. Eu não estou dizendo que você não consiga fazer ou consiga trazer uma emoção na hora que você estiver fotografando um modelo em estúdio. Mas eu estou dizendo, na verdade, que eu tenho uma dificuldade em conseguir trazer uma emoção verdadeira na hora que eu estou em um ambiente controlado. Mas eu conheço um fotógrafo que consegue fazer isso muito bem, Márcio Scavone, que além de amigo, é um grande mestre onde me inspiro para produzir meus trabalhos. Ele é um profissional que realmente consegue ver a alma do retratado e escrever a emoção com a luz. Poético isso, né? Mas é verdade. Vale a pena você acompanhar o trabalho desse grande artista. E falando um pouco sobre equipamento, quando eu não saio só com o meu iPhone, eu levo uma Canon SL2, que é uma câmera mais compacta e leve, e levo duas lentes, a 50mm f1.8 e a 100mm f2.8. Essas são as lentes que mais me agradam, mas aí vai do gosto de cada um. Bom, é isso. Pegue seu equipamento, vá para as ruas, não se esqueça, principalmente do respeito e faça belos retratos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse bate-papo e se gostou, se inscreve aqui no canal. Se já tiver inscrito, curte, compartilha e comenta. Eu vou gostar muito de saber como é que você está se saindo com seu Candid Portrait. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho